Cantaremos então de Sebastião Vito e Carreirinho em nosso carteiro. Li a carta pra ler, os ares diferenciou. Quando eu li o cabeçai, os meus olhos se orvalhou. Ai, lágrimas no chão pingou. Dois amigos que passavam, me viu chorando e parou. Se eu estava doente, um deles me perguntou. A causa dessa tristeza, meu amor me abandonou. Amigos, fiquem sabendo, primeira vez por amor. Ai, que este caboclo chorou. O amor que eu tinha nela, em ódio se transformou. Por ser uma mulher falsa, não cumpri o que jurou. Não quero saber onde anda, nem ela onde eu estou. Vai ser como o sol e a lua, quando um sai outro já entrou. Ai, não quero ter mais amor. Das mulher que eu conheci, só uma que confirmou. Um amor sincero e puro, que nunca me traiçoou. Em minhas horas amarga, o quanto me confortou. Primeiros passos da vida, foi ela quem me ensinou. Ai, minha mãe que me criou. É o grande show do ano! Com suas majestades, os criadores e reis do pagode, Tião Carreiro e Pardinho, de novo. Vamos lá! Obrigado, Tião Carreiro e Pardinho, de novo. Obrigado, Tião Carreiro. Obrigado, Tião Carreiro.